Existe uma preocupação entre os judeus sobre a continuidade de nossos costumes, tradições, sobre a continuação de nossa fé nas gerações que vão nos substituir para que eles dêem continuidade ao que nós trazemos até agora, que é a observância do Espírito Santo do Eterno. O Badia Ham, em seu livro Uma Visão Judaica, acusa dizendo O mundo gira continuamente e cada um dos seus habitantes acomoda a sua vida a um sistema que pensa ser o melhor, para os seus próprios interesses. Vamos tomar, por exemplo, o bom judeu da comunidade, família, filhos, possuidor de um trabalho rendoso, para ele o fato de seus filhos terem sido matriculados em qualquer escola sem levar em conta se há fé ou não e a mensalidade estar em dia levava-o a pensar ter cumprido com seus deveres paternais não admitindo críticas a esse respeito. Ele dará altos brados e encontrará mil motivos para esses gestos abomináveis a fim de eximir-se de culpa. No entanto, a culpa é dele. Por quê? Desde a mais terna idade, ele não se preocupou em inculcar em seus filhos a rica essência judaica, cujos princípios são a base de todas as religiões para que, por que, nos matriculou em escolas judaicas e a seguir os interessou na adaptação de nossos princípios? Evidentemente, a desculpa dada a essa lacuna será seu trabalho ou um ridículo orgulho que lhe permite considerar como base essencial na vida de todo judeu interessar-se intimamente a tudo que diga respeito à religião, à educação religiosa. Aconselhando seus filhos para que se tornem sustentáculos e defensores de nossos maravilhosos credos favorecidos que fomos por axé. O privilégio que nós temos com a doação rica e erudita herança, que é a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença, seria ingrato de nossa parte não estimar tal dádiva, conferindo-lhe o valor que merece, e colocando-a acima de todas as crenças. Esta é a preocupação, inculcar nossa fé, nossos costumes, nossas tradições, nossas festas, nossas comemorações, nossos serviços sinagogais, para toda essa herança que nós temos, para que os nossos filhos tenham continuidade. Até existe um livro que diz assim, teremos netos de Deus? Quer dizer, essa preocupação aqui é tão antiga quanto atual. Primeira reflexão. Por que na Parachá Amor registrou que um filho de um pai egípcio, casada com uma mulher judia, blasfemou contra o Eterno? A lição que evidencia este fato é o casamento misto entre judia e um goi egípcio. Esta é a grande ameaça de hoje. O judeu, o judia, se casa com um goi ou com uma goiá, cujos filhos não praticarão as instruções que hoje nós levamos tão, tão a sério. O que diz o texto em Vaicrá 24, 10? Diz, e apareceu no meio dos filhos de Israel, o filho de uma mulher israelita, o qual era de um homem egípcio. E o filho da israelita é o homem israelita. E um homem israelita discutiu no Arraial. Estava fazendo confusão. Isaac de Rí explica. De que o homem discutia e reclamava por uma divisão de terra, ao qual ele não tinha o direito, só conferido a geração de Jacó. E ele era egípcio. A ausência, vamos levar em consideração, a ausência de conhecimento das leis da Torá, leva a pessoa a construir no seu modo as interpretações dos ditos do Eterno. Aí, cria problema no seu lar de origem e na sinagoga. Com os congregados. Nós seguimos o manual do fabricante. Nós seguimos o manual do fabricante. que é a Torá. A Torá. Que muitos delegam como coisa antiga. Até chamam de Velho Testamento. O problema criado quando, ao invés de formar seus conceitos subjetivos de acordo com as, ou os recomendados pelo Criador, são formados conceitos contrários, que traz consequências desagradáveis e inevitáveis. Meus amados, Rashi explica que consta o nome de sua mãe, porque ela foi a única mulher que cometeu este grave erro de relacionar-se com um egípcio, sendo ela judia. Atenção a isto, pais e jovens. Que desastroso será casar seu filho ou filha com um goi ou goiá. Por isso trazemos este tipo de meditação para que nós conscientizemos do problema que hoje existe. Por que é citado o nome da mãe? O Rabino Barrié, para a Chaimor, ele traz uma explicação do motivo por que o nome da mãe é citado. As qualidades e o temperamento da criança dependem quase exclusivamente da mãe. Isso porque, em primeiro lugar, a mãe carrega a criança nove meses durante a vida intrauterina da criança na sua gestação. E, posteriormente, é ela quem a amamenta. Além disso, a criança passa a maior parte do tempo em companhia de sua mãe, que transmite seu próprio caráter e temperamento para a criança. Cada um de nós trazemos esses traços de nossos pais. Segunda reflexão. A mulher é importante no judaísmo. Vemos, então, quão grande é o mérito da mulher na formação dos filhos. Muitas pessoas constatam que tem bom temperamento, bons princípios. Isto é mais um motivo para apreciar sua mãe. Afora o fato de a própria Torá nos obrigar a honrar pai e mãe. Quando o indivíduo percebe que tem boa educação, bom temperamento, não possui vícios, isto é atribuído à educação que ele recebeu de sua mãe. E, de outra forma, poderíamos chegar a ser como esse jovem. De outra forma, podia chegar a ser como este jovem que blasfemou contra e amaldiçoou o eterno. O Rabino Barrié diz que a Torá fez questão de dizer quem era sua mãe para mostrar o desmerecimento dessa mãe. ela era e as consequências, digo, da falta de boas qualidades de uma mãe, dessa mulher e de muito valor é de muito valor a mulher no judaísmo. Empeça a nunca mulheres fazem parte principal foram parte principal do milagre. Em Puringa, a rainha Esther salvou o povo do extermínio. No Egito, as mulheres foram que promoveram os milagres. A mãe de Moshe, Jorabedi, a rainha do Egito, Miriam, irmã de Moshe, e as parteiras tiveram seu papel principal na nossa história. Sara, Raquel, Lia, nossa principal matriarca, Débora, profetiza, guerreira. Exemplos de não me rute foram heroínas de nossa história. Quase todas as preparações de nossas festas devemos as nossas mulheres que se encarregam de preparar os alimentos, de enfeitar as mesas no recebimento do Shabbat. Elas que preparam os alimentos a serem consumidos tanto na sexta-noite quanto no sábado, responsáveis pelo acendimento das velas. Tantas outras atividades que as nossas Haverosh executam. e outras são morar de nossos filhos. Concluindo, amados, as lições que ficam. Quais são as lições que ficam? Um casamento misto, uma mulher judia com um goim egípcio acarretou blasfêmias contra Hashem. Seu grande erro como resultado foi desastroso que não queria dizer aqui. O que que ele viu? Ela viu seu filho sendo apedrejado pelos que ouviram blasfêmias que esse jovem produziu. E o que que diz o texto? Tira o que tem blasfemado para fora do arraial e todos os que ouviram porão suas mãos sobre a sua cabeça então toda congregação o apedrejará. Triste, não é verdade? Muito. Isto chama nossa atenção profundamente com relação à educação de nossos filhos. Pais, não aprovem o casamento do seu filho com uma goiá, nem sua filha com um goim. Ensine-os a preservar nossa fé e o temor e o respeito a Hashem. Mulheres, jovens, instruam-se nos ensinamentos divinos para educar seus filhos a obedecerem às misbó do eterno. Sejam exemplo do recato e temor a nosso Deus. Jovens, aprenda as lições de nosso Deus para formar um lar que tenha os mesmos costumes, as mesmas tradições praticadas para que os teus filhos sejam continuadores de tudo quanto representamos hoje. Maridos, amem suas esposas, auxiliem-na na educação dos filhos, sejam exemplos de caráter de submissão ao eterno.